O milagre é esse Mbappi fazendo live cedo hoje, pô. O Muka é um dos melhores criadores de conteúdo aí do Forza. Fala alto, Cris, a gente tá ouvindo na... Ah, agora sim. É... Ele pôs uma votação na comunidade lá. Mas que legal, o Forza Horizon tá com a física muito boa. A gente tá com... O Willy tá correndo com a gente e a gente tá com... Retracing. E a física tá melhorada. Muka, qual é esse o Forza novo? É o Forza motor esporte que ele tá falando. E minha filha, por que que você não pintou esse cabelo seu, hein? Tá parecendo uma bucha. A sobrancelha sua tá bonita. O rímel também tá discreto. Lá na academia, fala umas meninas com rímel, cara. Parece... parece que tá com a mão assim, abanando. Olha lá, o dela tá bonito. O seu batom, a propósito, combinou com a sua... Com o seu microfone aí. Com essa ponta vermelha. Eu acho que já... Ela é linda nem nunca. Você preferia ela ou um Cristiano Ronaldo? Focando mais no... Cara, você é besta, menina. Começa! É... Oh! Um vídeo de comparação do motor esporte 7 com o... Caraca! Olha isso! Olha as partículas, cara! Caraca! Como a qualidade tá terrível, hein, Cris? Caraca! A diferença! Por que que teve essa diferença de tempo? Por que que teve essa diferença de tempo? Isso é terrível e humildo. Caraca! Nossa! Então a IA do jogo tá... Tá bem mais rápida, então. Ixi! Gente! A menina lá... Olha a cara dela, gente. Ela tá quase caindo dura no chão de sono. Não aguento mais esse japa falar desses trenhos. Não tô entendendo nada. Olha lá a cara dela. Tá tampando ela? Olha a cara dela. Meu Deus! Ela tá tipo assim... Caralho! Vou cair agora se esse homem não sair daqui. Como em termos de... Ah! O que fizemos foi... Nós adicionamos... Por dentro ela tá de jeito. Meu Deus! Se eu piscar o olho aqui, eu caio. Ela tá quase dormindo, porra! Olha lá! Final de semana foi daquele jeito! A menina... Gente, vocês tem que ver... Olha a Logitech lá! Então, isso é campeonato daquela época. Agora vai virar... Que não... Oh! O Forza agora é do volante! O Forza agora é do volante! Lança o jogo que tá todo mundo... Xingando! Ah, Cris! Tira dessa câmera aí, porra! Tira da Calami... Reducem alguns... Calami! Não é que Alami, não. É Calami! Calami! É ele? É ele? Eu duvido! É ele, porra! Ah! Cansado! Olha a cara da menina! Nossa! É esse cara que quer namorar comigo? Puta que pariu! Puta que pariu! Parece um vovozinho! Caralho! Esse bracinho de dinossauro aí... Eu tô ferrado! Duas horas... Olha! Isso aí é o quê? É um... Um eliminador? É um modo de eliminador, ó! Que legal! É um modo de eliminador! Vai, Cris! Acelera! Ai, ai... Ó! Vai! Não me! Não me! Não me! Ó! Isso seria conhecido como um trabalho de segurança. Sim... É um... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha lá, ó! A menina até achou engraçado o que que eu falei. Ai, ai... Abre, oi, Cris! Eu sempre quis falar isso com ele. Abre, oi, rapaz! Mostra o carro X. Quero ver que carro é esse. Esse aí é o... Eu acho que é o... É aquele 911 que eu acho que já tem no Forza, esse aí. Acho que ele já tem no jogo. Opa! Ixi! Opa! 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 Quase que derruba o volante da mesinha aí, hein, Cris! E, bom, porque nós estamos quase fora do tempo, também. Mas eu pensei que... Ixi! Deu duas voltas e teve que limpar o suor. Ih, dá conta não. Sai daí, Cris. Muito obrigado. Muito obrigado. Opa! Deu duas voltas e teve que tirar a mele de água da testa. Acho que o Cris ia mandar esse volante para o Muka. Mas como o Muka vende todos os presentes que ele ganha, então ela desistiu de enviar. Ah, ela quer de ser besta, rapaz. Uai, eu precisava, cara. Pesquisa essa mulher aí há três anos atrás. Três anos atrás. Depois que ela substituiu o Cris... O Cris Isaac, não. O Mike Brown, meu irmão. Ela tava comendo... Seis pão, agora... Você come, em média, no café da manhã. Quantos pães? Doze. Ela tá comendo doze. Ó! Ixi! Olha lá, rapaz! Olha o Camaro novo! Summer Party, New Car, Festival Playlist. Eventilab, lógico. Ícones do não sei o quê e Buggy Fitness. Ah, os erros, né? Buggy Fitness. Ah, esse inglês mesmo é maravilhoso. Uh, que emocionante. Primeiro, nós temos... Ah, Beleta, essa live, pelo amor de Deus. Quem é essa doida aí? Dilma Rousseff? Eu vi de relance ali. Quem é aquela mulher ali? Eu vi de relance. Ah, eu vi de relance. Que eu vi de relance. Ah, eu vi de relance. Eu vi de relance. It's a party summer. Uh, dubbs designer. Caraca, velho. Depois de hoje, você vai querer entrar para a PG... Não é? Eu não. Super, super. Esse é um carro muscular chamado Super B. Eu não sei. Sim, exatamente. Super B. Olha lá, 7.65LT que todo mundo queria. E um Ford... Falco. Nossa, mano. Olha lá, esse Camaro. Tem que... Olha o carro da Hot Wheels. É um Hot Wheels. Caraca, velho. É um Legend. Volta lá, meu. Shelby GT500. Você tem o seu dia. Ah, meu. Ela passou rapidão o trem. Ah. Eu acho que é um trem. Vamos fazer um trem. É. Olha ele aí, ó. É. Maquilar. Menino. Só o carro brabo, viu? Olha lá pra quem não pegou lá, ó. Uhum. Nossa. Esse sazonal tá bom. Alguém da comunidade falou pra ele. Sasa aí. Spring. Spring. Aí, ó. É Poniak mesmo. E a Ferrari SF90. Raríssima. Tá ruim não, tá? Não tá ruim esse evento, não. Esse... Esse... Update. Que é uma grande quantidade para o P-Tort. Ah, é... Já vendeu? Vende logo. Fantástico. Todos os carros que vocês viram aí, vende eles. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Nossa, vocês viram? Quase que o jogo trava. Ih, já tô vendo que esse update vai ser cansado, hein? O menu vai tá travando. Ok. Rockbunny? Um body kit pra ele? Vixe! Ih, vai ter que ir com o aerofoil. Tô vendo que vai ter que ir com o aerofoil do Fuzz. Nossa, gente. Esse update. Very cool. Na moral, hein? Sim. Muxa, você sabe quando o Shire Furush é motor esportes, Ocho. Sim. Eles realmente são, tipo... O design de Rockbunny é muito maior. Que, basicamente, faz você sentir como você está na praia. Olha aí, gente. O Hot Wheels Legends. Eu lembro que o Chris estava conduzindo, então, havia as árvores de palmas. E eu... Estou assumindo que isso tem algo a ver com isso. Sim, não é um baguinho. Sim. Muito obrigado. Se você quiser dirigir o caminho todo o caminho para as ruas que... Cidão Darlene contribuiu com 10-bit. Obrigada, Cidão. Essa mulher ai estava na série do Vikings Kappa. Estava na série do Vikings? E... Não, achei o que... Cara, está parecendo um parquinho para a criança. Que desgraçou essa volta. Era ela e as meninas, as diretoras de design que fizeram isso aí, ó. Era tudo que estava faltando no jogo, pô. Meu irmão, se eu falar para você que isso aí bomba. Uma pequena e uma muito grande. É o que realmente a galera quer. É isso aí. Ah, rapaz. Aí, ó. É o carro mais inútil que apareceu nesse jogo. Mas, para que trouxeram esse carro para esse jogo? Para isso aí, ó. Para tirar foto. Pô, mas tu é chato, hein? Não é eu não. O pessoal da live aqui está enchendo. Nossa, esse carro é bonito, hein, velho. Gostei desse carro. Olha que legal, cara. O cara colocou umas luzinhas dentro do túnel. É, tipo, warp speed. Isso é tão legal. Ele fez um evento slow. Oh. O tema de espaço. Eu acho que, nesse ponto, você pode dizer, sim, isso é meio espacial, eu acho, Charlie. Mas, por que é chamada isso? E aí, eu acho que... Boa! Um shuttle de espaço, no meio disso tudo. Olha isso. Eita! Caraca! Gente, o cara que fez isso aí. Esse cara tem vida social? O cara que fez isso aí? Meu... Elomusclem. 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 Não força. Esse cara tem vida social? Um cara que faz um... Ele fez até... Elomusclem? Ele fez até a plataforma para levar o foguete, cara. Meu Deus. Isso é tudo bem. Isso é tudo bem. Eu vou deixar vocês. Meu Deus, esses caras. Meu Deus. Mas, de novo... O nível de criatividade... O nível de criatividade, assim, é monstroso. Mas, meu amigo... Eu definitivamente não precisava esquecer o meu lado direito. O que? Eu não vi, gente. Ah, agora é o modo história lá? Icones of Speed. É. Icones of Speed. Então, os carros mais rápidos. Exatamente. Esse carro não é de DLC? Uhum. O pessoal vai poder andar com um carro de DLC? Bom, isso não é um ambiente de pressão. Eu tenho certeza que vocês... Descarta da Hot Wheels, né? Então, para esse capítulo... Nós vamos dirigir o carro em cima. Quem não teve a oportunidade de andar... Ok, claro. Acho que deve ser um tipo de marketing, né? Para a galera pegar o carro. Sim. E eu digo... Enfim. Arrivederci. Quê? Gente! Agosto. Viiiiche! E agora é hora da nossa comunidade... Boa noite. Digamos um depois de... Ótimo. Vamos ver. Vou ver. Ah, vamos ver. Nossa, vale. Não é. Você vai ter a oportunidade.